Meio dia e 25, feliz ano novo pra você! Agora não tem mais desculpa, já acabou o carnaval, não é verdade? Vamos parar de deixar pra lá as coisas que a gente tem que fazer, vamos fazer. Vou pegar aquela nossa listinha lá, ó, e ticar tudo, não é verdade? Porque, ó, começa mais um SBT e você agora e a gente tá com a corda toda. Dá uma olhada no programa, tem muita informação pra você hoje. A dengue pode matar! Saiba tudo o que você precisa pra se prevenir pro mosquito não chegar na sua casa. Na hora de comprar ou alugar uma casa, preste atenção pra não se enrolar na mudança. E hoje tem quadro pet com a tia Lu, dicas importantes pra você cuidar do seu bichinho. O SBT e você já começou! O quadro tá imperdível, o programa todo tá uma delícia, então fica aqui com a gente que, ó, eu tenho certeza que você vai adorar. Principalmente porque hoje é quinta-feira, hoje tem a caneca da Mira, olha ela aí. Essa já tem a minha carinha, mas você pode ter a sua, com a sua carinha, do cachorro, do papagaio, da filhota, você que escolhe aí. É fácil, só ficar ligado no programa o tempo todo. Aqui embaixo nas letrinhas vão aparecer três palavras aí, dispersas nos blocos. Você anota as três, vai formar uma frase facinha. De hoje tá moleza, viu? Moleza pra você ganhar. Aí no último bloco você manda pra gente através desse WhatsApp que tá aqui, tá bom? Anota o seu nome, a cidade que você mora e a frase correta. O primeiro que mandar na nossa lista, vai ganhar a caneca, é presente do SBT e você, tá? E, ó, presentão também é você comprar o seu certificado do Saúde CAF, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Porque, ó, você pode ganhar tudo isso que eu vou te falar agora. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo prêmio, mais 10 mil reais. No terceiro prêmio, também 10 mil. No quarto prêmio, gente, tem 500 mil reais pra você. Olha que legal, hein? E os giros da sorte que continuam, com 20 prêmios de 5 mil reais. Você compra o seu certificado de contribuição que custa só 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece aqui no SBT, dia 10 de março. A realização é do Hospital de Amor. Corre lá, compra o seu certificado que você pode concorrer a tudo isso aí que eu falei, tá bom? E vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje, que é a dengue, né? A dengue tá assustando muita gente. Você vê aí em todos os jornais, as pessoas falando, a epidemia. Será que é epidemia? Será que não é? Pra começar o assunto, eu vou te mostrar agora um comparativo de dados de 2018 e 2019 dos casos de dengue aqui em São José do Rio Preto, ó. Mostrar pra você. As notificações, tá? Em 2018, tiveram 3.788 notificações de casos de dengue. Em 2019, estamos em 5.106. Lembrando, lembrando que nós estamos no mês de março, né? Vamos lembrar isso. Aqui é um ano todo, aqui são 3 meses, 4 meses. Casos confirmados em 2018, 1.015 casos. Casos confirmados em 2019, 2.487. Ou seja, aumentou muito. E as mortes, será que também aumentaram? Vamos ver. Em 2018, uma pessoa morreu durante o ano todo. Em 2019, de janeiro até agora, já são 4 óbitos, né? Por causa da dengue. Então, quer dizer, é complicadíssimo, né? Por que aumentou muito? A gente vai conversar sobre isso hoje, tá? E 14 municípios da nossa região já decretaram epidemia por dengue, tá? E as mortes confirmadas. Eu vou te mostrar agora. 14 municípios da nossa região. Mortes confirmadas em Rio Preto, 4. Em Guaraçaí, 1. As mortes suspeitas, né? Que ainda estão sendo investigadas, se foi por conta de dengue. Em Birigui, 3. Ilha Solteira, 1. Mirandópolis, 1. E Guaraçaí, 1. Pois é. É de assustar, não é não, gente? Aí a gente fala, puxa, será que eu tô fazendo a minha parte direito? Será que tem mosquito na minha casa? O que que tá acontecendo na nossa região? Eu vou conversar com meu amigo Abner Alves, que é gerente da Vigilância Ambiental. E vai poder ajudar a gente um pouquinho. Tudo bom, Abner? Tudo bem, Mirandópolis. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Mas é assustador esse número que eu passei agora, Abner. Sim, com certeza. Infelizmente, nós estamos aí numa situação de epidemia em São José do Rio Preto, com esses números aí alarmantes. Isso se deve muito pelo sorotipo que está circulando na cidade. Então, em meados de novembro de 2018, quando nós identificamos ali que o sorotipo 2, ele começou a recircular na cidade depois de quase 10 anos, sem mostrar as caras por aqui. Pra quem não entende, o que que é um sorotipo? Bem simplificadamente, pra ser bem fácil de entender, vamos imaginar, por exemplo, raças de cachorro. Você tem ali, eles têm o mesmo comportamento. Você tem um cachorro grande, um menorzinho, um mais bravo, um mais mansinho, mas todos são cachorros. Então, simplificadamente, pras pessoas entenderem, é o mesmo vírus, causa a mesma doença, os mesmos sintomas, mas tem essa pequena diferença entre eles. Exatamente. E você acha que isso aconteceu por conta de descuido ou realmente foi essa proliferação deles mesmo que aconteceu, muito mais rápida? Bom, numa situação de epidemia, você tem ali uma soma de fatores, dentre eles, como eu já disse agora, o sorotipo. Então, a introdução ou reintrodução de um sorotipo que nunca circulou ou que circulou há muito tempo, encontra ali naquela população um grande número de pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que podem adoecer por conta daquele sorotipo novo, daquele vírus novo. Então, esse é um fator. Segundo fator, claro, a proliferação do mosquito, que é quem pica, é quem transmite. A proliferação é a mesma ou é diferente também dessa vez? Não, nós estamos aqui percebendo um aumento na presença do mosquito na nossa cidade. Nós fizemos levantamento em janeiro do índice de infestação e naquele momento nós encontramos que quase 4% das residências das casas em São Jair Preto tinham a presença de larvas do mosquito. Quantas? Quase 4%, 3,7%. E isso é muito alto. Muito? Isso é muito alto. Olha quanta casa tem em Rio Preto, para você ter ideia. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, se você imaginar que um mosquito, ele tem uma dispersão, um deslocamento de aproximadamente 100 metros, então uma casa num quarteirão já é suficiente para que aquela população já esteja em risco, já esteja exposta à doença. Então, você ter 4 casas... É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E falando do maldito mosquito, eu quero te mostrar aí uma foto do mosquito normal e do mosquito Aedes, para você já ver. Esse aí é o Aedes? É o Aedes. Ele é todo pintadinho, ele tem até a perninha pintadinha. Sim, todo o corpo dele. Não é? É assim. É exatamente assim. Ele é maior ou ele é menor que um pernilongo? Olha lá. Olha lá, está lá comparando um do lado do outro, né? Então, ali você tem o Aedes preto, rajadinho ali com pintinhas brancas e um pernilongo comum. A grande diferença aí, você tem o hábito desses dois insetos. O pernilongo comum, ele vai picar durante a noite, vai ser ativo durante a noite. Ele vem fazer aquele barulhinho característico, tocar ali um violino no ouvido da gente. O Aedes já não. Ele é ativo durante o dia. Apesar que existem alguns estudos que já mostram que num ambiente muito bem iluminado, com a luz clara, como hoje é muito bem difundido aí, o uso de luz fluorescentes, o Aedes pode permanecer ativo mesmo ali no início da noite, tendo à disposição o sangue claro para ele se alimentar. Então, à noite ele quase não... No ambiente bem iluminado, ele pode continuar ativo por algum tempo, procurando os... Ambiente escuro, não. No ambiente escuro, não. Contrário do pernilongo. Então, seja assim. E o Aedes faz barulhinho que nem o pernilongo? Não, ele é silencioso. Ele é silencioso. Ele é silencioso. Mas é danado esse chin, né, gente? Exatamente. Ele é silencioso. E a picadinha dele é a mesma que o pernilongo? Porque às vezes não acontece, você sente uma picadinha, aconteceu comigo essa semana. Me picaram que eu falei, ai meu Deus do céu, será que foi um pernilongo ou será que foi um Aedes, né? Bom, é muito difícil eu conseguir diferenciar a picada do inseto. Um detalhe interessante, uma curiosidade, o Aedes, ele tem na saliva, que quando ele pica, ele injeta um pouquinho da saliva. E naquela saliva você tem substâncias anestésicas e anticoagulantes. Que então, você não percebe, você não sente a picada do Aedes, de forma alguma. Diferente do pernilongo, que já tá aquela coçadinha na hora, né? E ele suga só um pouquinho de sangue. Tá. Aí tem um outro ponto, ele suga um pouquinho de sangue e ele sai. Espera. Volta numa outra pessoa. E é esse hábito que ele tem, então, que proporciona esse aumento na transmissão, na disseminação. Porque o pernilongo, ele vai, ele pica, ele fica gordinho, né, de sangue. Isso, o Aedes vai picando um pouquinho, quatro, cinco, seis pessoas, até ele ficar bem cheio de sangue. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, no próximo bloco, as larvinhas que você trouxe aí, né? As larvinhas. Porque é importante você conhecer a larvinha também, tá, gente? Vamos abrir o olho aí. Porque isso que o Abner falou. Imagina, se de quatro casas uma tem a dengue, essa pessoa é o seu vizinho. Você tá em risco também. Então, quer dizer, não vale a pena a gente, não precisa só a gente olhar a nossa casa. A gente tem que olhar também tudo que tá em volta, né? A conscientização tem que ser geral do bairro, a proteção do bairro. E agora a gente vai te mostrar o que você pode, o que você deve fazer pra evitar a proliferação do mosquito da dengue aí na sua casa. O mosquito coloca seus ovos em água limpa, mas não necessariamente potável. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar as garrafas com a boca para baixo, lavar a vasilha de água dos bichinhos de estimação e manter fechada a tampa da caixa d'água. O uso de pratos nos vasos de plantas pode gerar acúmulo de água. O ideal é colocar areia. Seja consciente com o seu lixo. Mantenha as latas bem tampadas. Outra dica muito importante é colocar desinfetante nos ralos. Caso seja um ralo que não tenha utilização, pode deixar tampado. Redobre os cuidados com as piscinas. Elas também podem virar foco de dengue, então limpe sempre. E use repelente, principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos. É isso aí, ó. Você pega essa matéria que a gente fez e assiste quantas vezes for necessário para você fazer tudo isso daí. Porque, ó, todo mundo está falando, conscientizando. E aí você pode achar, ah, é besteira, né? Minha casa não tem, não. Minha casa não tem água. Gente, quando a gente diz em epidemia, quando a gente fala em epidemia, a gente tem que levantar uma bandeirinha a mais aí de alerta, né? E ficar realmente de olho em qualquer cantinho, em qualquer possibilidade, tá? Eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, mas continuando falando da nossa casa. Você aí já fez mudança de casa? Já mudou? Você já mudou de um aluguel para o outro ou comprou sua casa? Aquela bagunça de mudança não é uma coisa enlouquecedora? Pois é, a gente vai te dar dicas hoje de como é que você vai organizar essa tua mudança aí para você sofrer um pouco menos. E melhor ainda, como é que você vai escolher a casa certa, tanto para alugar quanto para comprar, tá bom? Umas dicas bacanas com o Leandro Madi, que é arquiteto. Tudo bom, Leandro? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde a todos. Além de escolher a casa, tem que cuidar da dengue na casa também, né? É lógico, é muito importante. Não pode deixar. O que eu quero falar com o Leandro é o seguinte, gente. Quando a gente se apaixona por uma casa, ou a gente encontra uma casa por conta que ela cabe no nosso bolso, ou porque é uma localização que a gente gosta, ou simplesmente é a casa dos sonhos, a gente às vezes fica iludido um pouquinho, né, Leandro, com algumas coisas, e não presta atenção em outras que são extremamente fundamentais para que você more bem a longo prazo. Como que a pessoa faz essa conta aí de médio, longo prazo para ficar numa casa? Principalmente quando for aluguel, né? Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que detectar, tem que fazer tipo uma listinha das necessidades dela e dos sonhos, dos desejos, né? E aí, a hora que ela for buscar esse imóvel, ela tem isso bem claro. Porque às vezes ela vai ver o imóvel e ela se apaixona, como você falou, mas não tem nada a ver com a realidade dela, com o que ela precisa, com o que ela está procurando, né? Então, ter claro isso. Às vezes um ambiente é grande, às vezes ela vai ver uma casa, ela fala, nossa, o quarto é grande, a sala é espaçosa, mas ela tem que prestar atenção em quantas aberturas tem essa sala, em quantas... Ou que ela adora de cozinhar e a cozinha é pequenininha, apertada, não é? Então, tem que ter claro isso, qual que é a sua necessidade. Cada um tem um tipo de necessidade. Quando as pessoas vão migrar, principalmente quem aluga casa, né, e vai mudar de aluguel? Ou eu vencer o contrato, ou eu quero mudar por algum motivo que seja, é a mesma, é mais ou menos parecido como se fosse a compra, não é, Leandro? Nessa parte que nós estamos dizendo, nessas dicas, né? Porque a moradia é a mesma. É. O que é importante, às vezes, a pessoa, num aluguel, verificar, é, às vezes, aqueles móveis fixos, né, que a casa já oferece. Legal. Quanto a maior quantidade de armário, porque ela não precisa ficar adquirindo móveis para uma próxima mudança. E daí, é o pior de tudo, né, ficar carregando para lá e para cá. Mas a gente vai dar dica também sobre isso. Vamos começar, Leandro, pela primeira dica, que é a dica da localização. Pode colocar aí para mim, ó. Porque é o seguinte, você tem que dar, olhar a localização num todo, não é? Se é perto do trabalho. Isso. O que mais que tem que ter perto? Ah, tem que ver se, por exemplo, se tem criança, se a escola é fácil acesso, né, se vai mudar muito a rotina, né, da família, o trajeto que ela vai ter que ter. Às vezes, até gasta mais com condução. Então, a localização é muito importante. É um fator que, acho que, é o que você escolhe primeiro. Acho que, escolhe um bairro, escolhe uma região e dentro daquela região você vai buscar o imóvel. É, porque daí fica, como você falou, ou fica longe da escola das crianças, ou fica perto do trabalho, mas não tem nada do lado, aí fica difícil. Tem que ver se tem aí uma condução, né, o meio de locomoção mais próximo, se é longe do ponto do ônibus, se é perto, se tem que andar muito, né? Se ali tem, oferece compras, se tem acesso... Mercado, padaria, farmácia. Isso, para não ficar se deslocando também, tudo fora daí. Daí também não vale, porque você vai acabar gastando mais, né? Ok, escolheu a localização? Vamos para o próximo ponto aí, ó. É o tamanho, né? O tamanho a longo prazo. O que isso significa, hein, Leandro? A pessoa, ela tem que ter uma projeção, né? Bom, hoje eu procuro um imóvel que eu e minha esposa só. Mas a gente tem a pretensão de ter um, dois, três filhos, ou tem um pai, uma mãe que logo venha precisar morar com a gente. Então, tem que ter essa previsão, porque às vezes um imóvel você adquire e por muito tempo, né? Financiamentos longos. Financiamentos longos, tal. Você não troca de casa como você troca de sapato, né? Quem dera, né? Então, assim, você tem que ter essa previsão, porque às vezes você precisa de um imóvel que vai aumentar a família, né? Que ele precisa adequar isso. Eu penso que daqui a uns 10 anos, posso pensar assim, mais ou menos? É, por aí. Daqui a 10 anos eu me vejo ainda morando nessa casa. Acho que de 5 a 10 anos, é. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá. E agora uma pergunta fundamental, assim, tirando essas dicas aí. Uma pessoa que precisou mudar de casa, Leandro, por conta de problemas financeiros. Sei lá, perdeu o emprego, ou está ganhando menos, ou a mulher ou o marido, um dos dois, está desempregado. Ou seja, vou precisar mudar de aluguel e não tenho como escolher essa casa dos meus sonhos. Eu vou ter que ir pelo que está no meu bolso. Certo? Dentro dessa condição, o que você acha que não pode faltar para ele morar bem, assim, minimamente bem? Olha, é assim, eu acho que a casa da gente é onde a gente refaz as nossas energias, né? Tem que ter um mínimo de conforto. Então, assim, dentro dessa lista de necessidades, cada um vai detectar o que é mais importante. Ah, eu prefiro um quarto mais fresco para eu ter a noite mais agradável descansar. Ah, não, eu prefiro ter uma área de convívio melhor, que é onde eu gosto de receber essas pessoas, amigos. Então, assim, cada um tem uma necessidade e vai detectar isso melhor, né? O importante é que a casa esteja bem ventilada, a insolação, né? Às vezes a pessoa, ela gosta de receber pessoas, amigos, fazer confraternização em casa, geralmente num final de semana e ela escolhe uma casa que... Não tem espaço. Não, que pega sol justamente no horário que ela recebe as pessoas. Solzinho fraco, né? Aquele rio preto, né? Aquele rio preto, a gente não... então tem que ter essa visão. E dar uma olhada também na visão geral da casa, né? Infiltração, telhado, todas essas coisas que você vai acabar gastando mais. Vamos ver mais uma dica aí, ó. Localização já foi, o tamanho da casa, né? Pensar nela a longo prazo. A posição, aí a gente pôs do apartamento, mas significa do imóvel, né? A posição do imóvel. Posição? Como assim? Como é que eu vou saber a posição do imóvel? Eu acho que é mais... assim, é com relação ao sol. A gente tem dois fatores. Muito sol é um fator que não é bom, porque a gente mora em uma região muito quente. E também nada de sol também não é legal. Também, ninguém gosta de mofo em casa. É, porque a gente tem pouco frio, mas quando você tem um período que é frio e não pega sol nenhum, além de mofo, fica um ambiente muito gelado o ar, né? E isso não é bom na saúde, né? Para a pessoa. Então é legal a gente visitar essa casa em diversos períodos do dia. Isso. Vai de manhãzinha, depois vai na hora do almoço, depois vai à noite, né? Para dar uma olhadinha. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua com mais dicas. Tá ok. Combinado? Vamos lá. Ó, no próximo bloco a gente vai falar sobre os sintomas da dengue, que inclusive pode matar. Então não sai daí, tá bom? É bem importante. Tô de volta a meio dia e 46 e agora a gente vai ver os prêmios do SPCAP para quem mora em Araçatuba, Presidente Prudente e região. Ó, no primeiro prêmio 10 mil, no segundo 10 mil também, no terceiro mais 10 mil e no quarto e grande prêmio tem 500 mil reais. Gente, é meio milhão para você. E os giros da sorte, viu? Que continuam, são 20 prêmios de 5 mil reais. Você compra o seu certificado de contribuição, que custa só 10 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece aqui no SBT dia 10 de março. E lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Ok? Boa sorte para você. A gente está falando da dengue hoje aqui no SBT e você, né? A gente já falou do mosquitinho. Se você perdeu, você vai lá no nosso portal depois para você ver a diferença do pernilongo e do mosquito da dengue. Eu já estou aqui, ó, coçando. Só de falando de mosquito, a gente já começa a coçar, né? Agora vamos ver o que esse mosquitinho faz no nosso corpo quando a gente está com dengue. Doutor Rinaldo Júnior, que é infectologista, que vai falar para a gente. Tudo bom, doutor? Olá. Seja bem-vindo, viu? Oi, tudo bem? Tudo certo. Boa tarde a todo mundo de casa. Doutor, está feio o negócio? Está atendendo muitos casos de dengue? Nossa, aumentou muito, né? Aumentou? Esses números que você apresentou aí já mostram a dimensão do problema, né? E se a gente pegar só os meses de janeiro e fevereiro, comparar com os do ano passado, a gente teve um aumento de mais de 10 vezes o número de casos, assim. Então, é absurdo. E não querendo amenizar o problema, mas quando a gente fala em epidemia, dá um certo pânico, né? As pessoas ficam mais, que nem eu falei agora, só de falar de mosquito eu já estou começando a coçar. Acontece de muita gente estar indo até o pronto-socorro e não ser dengue? Acha que é? Acontece, porque os sintomas mesmo, sim, são inespecíficos, né? A gente está falando de uma doença febril aguda. Então, é febre, dor no corpo, dor de cabeça, tá? Sintomas que aparecem também em muitas outras doenças. Muitas outras coisas. Inclusive, vamos mostrar agora quais são os sintomas, vamos repetir aí, porque é importantíssimo você saber. Isso que eu disse, ó, não importa. Você acha que é, acha que não é? Vai no pronto-socorro que lá eles vão falar pra você. Começamos com a febre alta, que foi o que você falou, né, doutor? Pode deixar na tela, pra gente conversar um pouquinho. Doutor, acontece tudo isso junto, o que que vem primeiro, ou tem gente que tem os três primeiros e não tem, por exemplo, a dor abdominal? É uma, assim, é fundamental que a gente deixe bem claro que é uma doença dinâmica, né? Então, ela tem o período aí do vírus, o ciclo do vírus, e esses sintomas, eles podem ser mais intensos ou mais amenos no início do quadro ou no fim do quadro, e eles podem vir junto, assim, com febre alta, dor de cabeça forte, dor abdominal. Tem até casos de dengue que nos faz pensar em apendicite, porque a pessoa chega com febre, dor abdominal intensa, é um diagnóstico diferencial. Então, assim, esses sintomas podem aparecer juntos, assim, ou eles podem evoluir ao longo da evolução do quadro. Essas manchas vermelhas na pele, né, que foi dito aí um dos sintomas, não é a mancha da picadinha? Não, não, não. Esse é o próprio rache da dengue mesmo. Tá, é outro tipo de mancha. É, outro, ele costuma acontecer no corpo todo, ele tem uma característica, assim, se a gente aperta com a mão assim, fica a marca da mão, tá? Esse é bem característico, mas também aparece em outras, em outras infecções virais. E depois que o mosquito faz a picadinha na gente, quando que começa a aparecer o primeiro sintoma? Aí a gente tá falando do período de incubação, né, pode variar de uma, duas semanas, tá? Mas aí ele pode começar com febre alta, tá? Olha eu me coçando toda aqui, não tem nada não, gente, aqui não tem mosquito não, é cabelo mesmo. Sim. Desculpa, pode falar, doutor. Então, o período de incubação é esse, é de uma, duas semanas. E dá pra pessoa, então, lembrar, por exemplo, ah, estive há uma semana num local que possivelmente tinha mosquito. Mas, como o Abner falou pra gente agora, parece que o mosquito tá em tudo quanto é lugar. Você não precisa mais ir lá pro meio do mato pra você encontrar ele. É muito difícil, até porque, como o Abner falou, né, muitas vezes a gente não sente a picada do mosquito, né? E como o mosquito tá em toda a cidade, em toda a região, a gente pode ser picado em casa, ou no trabalho, ou mesmo no caminho, no ônibus até. Sim, em qualquer lugar. Doutor, e a dengue realmente ela pode matar, como nós vimos, né? Graças a Deus, né, de todos os casos que foram encontrados, as mortes são minoria. Mas por que que ela chega a matar uma pessoa? O que que acontece? A dengue, ela sim, na maioria dos casos, isso é importante a gente falar, ela é uma doença autolimitada, tá? Que não traz uma grande mortalidade, né? Graças a Deus. Mas o que complica na dengue, o Abner falou, a gente tem quatro surotipos, né? Tá. Geralmente, a infecção mais grave, ela acontece a partir da segunda infecção, tá? Pode acontecer já na primeira infecção, mas como a gente vive numa região em que a gente tem sempre a circulação do vírus, a chance da pessoa já ter tido dengue e muitas vezes não ter tido muitos sintomas é grande. Esse cara não é um azarado, então? Não. Esse cara não é um azarado, ele pode realmente ter contato com mais de uma vez. Sim, sim, a gente tá numa região em que a gente tem sempre a circulação do vírus, né? E o que vai mudando é isso, né? Um sorotipo. Tá. E aí ela se agrava um pouco mais que pode chegar a óbito, mas não é uma doença que a gente pode se preocupar e pensar nisso logo de cara, então? É uma doença dinâmica. Então, não é porque eu fui à emergência hoje e o médico de repente falou que é dengue, mas eu estou me sentindo bem, tá? Que eu não preciso voltar, tá? É importante seguir as orientações pra cada tipo e isso a gente diferencia. Sempre que o paciente procura emergência, a gente diferencia ele no perfil A, B, C ou D. São quatro formas de classificação e pra cada uma delas eu vou conduzir de uma forma. Pra uma eu mantenho a observação, pra outra eu já interno, a outra eu posso liberar pra casa, só com as orientações de hidratação. E mais uma perguntinha nesse bloco, ela é contagiosa, doutor? Se eu tiver dengue espirrar, você pega dengue de mim como se fosse um resfriado? Não, de forma nenhuma. Isso é importante também, gente. A transmissão só através da picada do mosquito. Só do mosquito. Tá bom, e daqui a pouco a gente continua falando que eu quero saber um idoso, uma criança, uma gestante, foi diagnosticado o que tem que fazer, tá bom? Já volto aqui, que agora eu vou mostrar a larvinha. É nojenta, gente. É nojenta. É nojenta, é nojenta. Ah, Bíblia, você vai me falar o seguinte. A gente já mostrou o bendito, maldito mosquitinho aí, né? Qual que é o ciclo de vida dele? Onde que a gente tem que interromper isso? Isso é bem interessante. Bom, primeiro que é muito difícil. O bichinho, ele é muito bom naquilo que ele faz, que é viver. Então, assim, já começa com o ovinho, tá? Depois do ovinho, que não é colocado diretamente na água, ele é colocado na parede do recipiente, aí depois a água alcança esse ovinho. Aí, dali alguns minutinhos, já sai e começam os estágios de larvas. Que é esse daqui. Que estão mostrando aqui. Ele vai focar aqui. Essas larvinhas. Que elas são bem pequenininhas. Elas são pequenininhas. Olha lá, dá pra ver bem. Tem de diferentes estágios, né? São quatro estágios de larvas. Tem umas maiores, umas menores. E aí, então, o último estágio do desenvolvimento aquático do mosquito é essa bolinha pretinha, que é a pulpa. Daqui, desse último estágio, vai, então, surgir, nascer o mosquito adulto. Daí que ele vira o mosquitinho. Desse último estágio. Então, esse desenvolvimento todo da parte aquática das larvas do mosquito, na nossa região, por conta do clima favorável, etc., leva de uma semana para menos. Rapidinho? É muito rápido. Rapidinho? É muito rápido. Tá? Então, quanto mais quente, quanto mais calor, mais rápido se desenvolvem as larvas, a pulpa. Por isso que a gente tem que interromper o ciclo, não deixando a água parada. Exatamente. Porque se não tiver água parada, o ovinho não vai virar... Não vai virar a larvinha, não vai virar a pulpa, não vai surgir o mosquito adulto. E o Aedes, então, ele sai da pulpa, sai ali o mosquito adulto, e a primeira coisa que ele faz, mira, ele vai acasalar. Mas esse bichinho sabe viver, né? É esperto, é bonito. Ele vive, assim, 30 dias. Ele tem um único objetivo na vida, se reproduzir mais. Olha aí, tarado ainda. Exatamente. Ô, meu Deus do céu. Então, ele vai ali, a fêmea, ela vai, então, já se acasalar, e a partir daquele momento, ela vai, então, procurar o alimento, o sangue, e começar a fazer a postura dos ovos. Certo. A fêmea, durante a sua vida toda ali, pode colocar de 500 até 800 ovos. Uau! Cada uma, gente. Uma. Um único mosquitinho, um único mosquitinho. Então, a estratégia desse inseto, do Aedes, é se reproduzir rápido em grande quantidade, em altíssima quantidade, né? Para, então, ele conseguir se manter no ambiente. Feito isso, colocou o ovinho, esse ovinho, se ele não nascer, não está no verão, não tem água, etc., ele vai permanecer grudado ali na parede do recipiente por até um ano ou mais. Ele não morre? Não morre. Não morre. Mas até isso? Esperando... Esperando vir a água. O próximo verão. Então, essa é a estratégia do Aedes, da espécie, para sobreviver, para permanecer no ambiente. É, a sobrevivência dele. Exatamente. E esse monte de aerosol que vende agora, inclusive com umas propagandas enormes, né? Mata o mosquito da dengue. Muita gente está comprando e, ah, vamos passar na casa toda, vamos passar nesses ovinhos, vamos passar nos cantinhos e tal, não sei o quê. Adianta, Abner, mas se não tomar esses cuidados, não. Porque o que importa não é matar o bichinho, adianta também, mas tem que interromper o ciclo. Sim, no momento de uma epidemia como a gente está atravessando, você ter os cuidados com a sua residência, aplicar um inseticida, ajuda? Ajuda, ok? Entretanto, tem aí um ponto importante que é, nós estamos aí há décadas colocando pressão em cima dessa espécie, do Aedes aegypti. E já é sabido que, conforme você vai aplicando inseticidas, etc., você vai fazendo com que ele se torne cada vez mais resistente. Olha só. Então, já estamos aí numa situação que os inseticidas já não estão matando 100% dos mosquitos. Tá. Então, adianta, mas não é o suficiente. Ajuda neste momento de epidemia? Sim, com certeza. Mas não é a solução. O ideal é, como você já disse... Qual que é a tarefa de casa? Não permitir com que o mosquito encontre o local para ele se procriar, o criadouro, para ele colocar os ovinhos e as larvinhas eclodirem. Então, é não permitir que na sua casa, lição básica, no ambiente aberto, no quintal, no ambiente externo, não tenha nenhum objeto que possa acumular água de chuva. Então, você tirar os pneus, restos de materiais de construção, como uma caixa d'água, um vaso sanitário quebrado. E se eu achar um potinho lá jogado no quintal que já tenha larvinha dentro? O que eu faço? Vira no chão. Vira no chão, ela vai morrer. Ela precisa da água. Ela vai ficar ali, o sol vai matar ela. Não tem problema nenhum. Se você não for, se não é um recipiente reutilizável, como, por exemplo, o bebedouro de um animal, que você, então, tem que pegar e esfregar aquele recipiente com uma buchinha para tirar os ovinhos, porque ali você não vai estar vendo que são, é microscópico, é muito pequenininho, e você tem que esfregar essa bordinha para retirar esses ovinhos que estão ali. Porque se você voltar ele no local onde ele estava, vai encher de água de novo da chuva e vai ter o Aedes de novo. E vai começar novamente. Então, quer dizer, não é uma vez que você tem que ter o cuidado. É um cuidado constante. É contínuo. É uma vigilância. Semanal. Semanal, semanal. Então, dentro da sua casa, mesmo naquela parte interna, no ralinho interno, na olhar a calha, etc. Você, no ralinho interno, ali no evaporador atrás da geladeira, você está colocando no ralinho a água sanitária. Uma colherzinha de sopa. Tá. Naquele evaporador que fica atrás da geladeira, algumas gotinhas de detergente. Isso já impede que a lava consiga se desenvolver. Ótimas dicas, né? Abner, obrigada por você ter vindo, dividido as suas informações aí com a gente. É sempre muito importante mesmo, viu? Valeu. Obrigado. Tá bom? E ó, no próximo bloco, a gente vai te dar dicas de como organizar a mudança da sua casa. Tá se mudando? Então, para tudo. Para tudo. Você vai começar tudo de novo com as dicas que a gente tem, que vai ficar mais fácil, tá? Não sai daí. Já tô de volta. Uma hora e três minutos. E agora o assunto é mudança de casa. Você que já passou por uma mudança aí, sabe a confusão que é. Não é verdade? Você começa a encaixotar, você vê que você tem mais coisa do que você imaginava. Então, a gente vai facilitar essa tarefa pra você. A gente vai te dar dicas que vai te ajudar muito na hora de organizar a sua mudança. Veja lá. O primeiro passo, quando você vai se mudar, que você deve pensar, é a fase que antecede a mudança. Ou seja, a fase que nós chamamos de pré-mudança. É aquela fase em que você vai fazer toda a separação, embalagem. Você vai escolher a empresa responsável pelo transporte e checar todos os detalhes como. O primeiro passo é você fazer um limpa. O limpa que a gente fala é você realmente olhar tudo o que vai pra casa nova. O que nós chamamos de famoso descarte. Que é aquela parte que você olha tudo o que você tem, tá? E o que realmente não vai, você já deixa. Porque você vai ter também uma economia com caixas, com papel e com os itens na embalagem. Feito isso, você não sai embalando. A dica é, não saia colocando tudo de uma vez nas caixas. Vá por cômodos. Então, se você pegar o banheiro, embalhe todos os itens que é do banheiro, pegue, separe, categorize e coloque em caixas. Passe a fita e já coloque a identificação que aquela caixa é do banheiro. E também é interessante se fazer um inventário do que tem dentro daquela caixa. E assim sucessivamente. E nós nos utilizamos também de vários itens que a gente usa pra fazer essa mudança de forma segura. Que são as caixas, que são papel bolha, papel seda, o saco space bag, que é pra otimizar espaço. O canetão pra identificar, as fitas e outros também que você pode também estar utilizando com a criatividade, um TNT ou até mesmo um cobertor que você pode enrolar também em alguma peça que quebre. E colocar em caixas de papelão, indicado é você nunca colocar muitas peças em uma caixa que sobrecarregue pra que ela também não tenha, não aconteça dela abrir também. O indicado é que você comece o mais antes possível. Se possível, com antecedência de um mês. Porque você vai ter tempo hábil para providenciar os materiais que você precisa, que são as caixas. Providenciar uma boa empresa de transporte. Você vai poder checar tudo da casa nova, porque também é importante que você cheque a questão de energia, a questão de internet, tudo que você tem que checar pra que você realmente adentre na casa nova e já esteja tudo certinho pra você poder usufruir do seu ambiente. Na hora que chega com a mudança, o indicado é. Por isso que é importante fazer a identificação das caixas. Estando identificadas as caixas, cada caixa deve ir já pro seu ambiente respectivo. Então as caixas que forem do quarto, deixem no quarto. As caixas que forem do banheiro, não depositar todas as caixas em um único ambiente. Deixar já as caixas dentro dos espaços respectivos. A hora que você for abrir, vai ficar muito mais fácil e você não vai sair abrindo todas as caixas. Por isso que a identificação eu sempre vou reforçar. É um passo muito importante, porque você sempre vai abrir a caixa certa. Você vai saber o que tem lá dentro. E você não vai fazendo todos os cômodos de uma vez. Você vai abrindo aos poucos e tirando os itens. Pessoal, e uma última dica também é que você pode utilizar as suas malas de viagem. Tanto mala de rodinhas, quanto malas assim de mão. Pra que você também possa acomodar os seus pertences na hora da mudança. Então você coloca em saquinhos, pra não ficar perdido dentro da mala. Os sacos que retiram todo o ar, que também otimizam o espaço. E aí é só colocar na mala. Com todas essas dicas, você pode ter uma mudança com segurança. E tranquilidade. Valeu, Carol. Tenho certeza que você ajudou muita gente aí com essas dicas. Concorda com a Carol aí, Leandro? Com tudo? Ótimas dicas da Carol. Muito boa. Ufa, né? Se a gente conseguir fazer metade do que ela falou, já ajuda muito. Já vai estar bom demais. Eu estou conversando com o Leandro da escolha da casa certinha, quando você vai mudar aí. Seja aluguel, seja compra. Se quiser colocar arte no ar, a gente já falou da localização que você tem que tomar cuidado. A gente já falou com o tamanho da casa que você tem que pensar a longo prazo. Já falamos também da posição desse imóvel em relação ao sol. E agora o próximo item é muito importante também, que é a segurança, não é? É muito importante. Hoje em dia as pessoas estão se preocupando muito com a segurança em condomínios, né? Às vezes apartamentos e tal, para se sentir mais segura. A localização tem muito a ver com isso. O bairro, né? Se tem índice de criminalidade, violência... Você acha que vale conversar com algum vizinho, conversar com alguém que já mora no lugar, conversar com os porteiros, para ver como é que é? Eu acho que é importante ter essa relação e perguntar o dia a dia, o que acontece. Porque às vezes tem coisas que a gente não imagina e não é numa visita que a gente vai verificar isso. Então é legal estar conversando, perguntando todas as informações de rotina daquele bairro, o que acontece, o que não acontece. Uma coisa muito interessante, importante de lembrar também, é que com relação ao custo, né? Ao que a pessoa vai desprender numa mudança. Muitas vezes, em alguns condomínios, existem taxas de mudança que a pessoa não sabe. Verdade. E aí ela só vai saber a hora que chega o condomínio novo, sei lá, e é uma coisa que pega ela desprevenido. E às vezes pode atrapalhar, pergunte e já se programe para isso. Muito bem. A área de lazer, você tem criança, elas vão brincar na rua, elas vão brincar no quintal, elas vão brincar na garagem da frente de casa, onde vão ficar as crianças? É importante a gente pensar, porque uma pessoa que não vai para um condomínio, vai comprar uma casa de rua ou um apartamento, às vezes, esquece. E aí? Vai deixar a criança presa no apartamento o dia inteiro. É, tem que... São os itens que a gente tem que estar prestando atenção. Se tem criança, aonde que essa criança vai brincar? É legal, então, priorizar um condomínio ou um bairro que tenha um espaço para ela brincar, que tenha segurança. Ou, ao contrário, não tenho criança, não gosto de barulho de criança. Exatamente. Então, não vai comprar um apartamento de frente para o playground. Isso, ou então, do lado do seu vizinho, que teve gêmeos, né? Então, também não vai fazer isso. Outro item é o valor do condomínio, gente. Porque, ó, esse daí também, às vezes, pega, viu? Você fala, ah, eu vou morar num condomínio e tal. É baratinho, é o condomínio de casas que está abrindo agora, facinho lá. Quanto mais o número de casas, menor o condomínio. Mas é legal você perguntar antes de fechar negócio. É, como eu falei, a taxa de mudança. A gente tem que estar com a maior informação possível com relação aos custos. Ah, tem taxa de gasto, tem taxa de condomínio, tem taxa... Tudo. Então, tem tudo. Porque as letras pequenas são grandes. São. É, às vezes são valores pequenos, mas somados, né? Isso pode prejudicar o orçamento. A garagem, você tem que pensar na garagem. Você tem carro? Você vai precisar de uma garagem? Você tem um carro, dois carros? Você não tem carro, mas você quer uma garagem para você ganhar um dinheirinho aí extra, para você alugar a sua garagem? Também tem que pensar nela. É, garagem... Você é coberta? É. A gente fala que a garagem, assim, é um espaço que não é pequeno. Tem que ter um mínimo ali para você colocar o carro, né? A gente fala que, às vezes, é uma área quadrada que, num projeto novo, ela ocupa um espaço muito grande no todo, né? Então, tem que verificar. Eu tenho um carro, tem um, tem dois. Ou tem um carro grande. Às vezes, a pessoa, ah, tem garagem, mas eu tenho uma caminhonete... E aí? E aí não entra a caminhonete. Então, tem que verificar tudo isso. E dentro da casa, você tem que prestar atenção na mobilidade, ok? Se você tiver aí criança, se você tiver idoso dentro da sua casa, você tem que ver os degraus dos cômodos, o tamanho do banheiro, a porta, se tem uma escada muito perigosa. É muita coisa que a gente tem que observar quando a gente troca de casa. A gente vai se acostumando com o nosso dia a dia e a gente não percebe que tem detalhes que, se a gente não prestar atenção, não cria um transtorno. Se a minha geladeira cabe, se eu vou precisar passar com cadeira de roda no banheiro... Se eu tenho animal. Se tem animal. Não é? Se tem esse espaço para esse animal, ou se ele vai fugir, né? Fica... Então, assim, é um plano estratégico que a gente tem que criar. E aí como é que eu faço? Eu pego tudo isso, coloco numa balança e vejo se está mais positivo, mais negativo para eu fechar o negócio? Eu acho que o mais fácil é a gente colocar isso visualmente, num papel. Quais são as minhas prioridades? E aí, a hora que você vai num imóvel, você vai olhando aquilo. Ah, adorei essa casa, mas isso aqui, ó, eu preciso entrar com a cadeira de roda no banheiro e aí? Não tem como. Então, já descarta aquele imóvel, né? Para você não ficar perdendo tempo ou fazer um contrato que depois você vai ter que adaptar a casa. É, e gasta mais, né? Ou esteja ciente. Não, eu quero e vou fazer uma adaptação para isso. Perfeito. Leandro, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Sucesso para você, parabéns pelo seu trabalho. E você aí de casa já sabe então, né? Agora as dicas aí para mudança, né? Que a gente já viu com a Carol, então vai mudar mais fácil. E pense em tudo isso antes de você fechar o negócio. Porque às vezes a gente fica empolgado, né? Depois que está lá dentro, aí que não tem mais jeito. Deixa eu continuar meu bate-papo com o doutor Rinaldo. Ele é infectologista e a gente está falando sobre os sintomas da dengue. O doutor Rinaldo já falou aqui várias coisas no outro bloco. Se você perdeu, você vai lá no nosso portal. Agora, perguntas importantes, doutor. Estou com dengue? Fui ao pronto-socorro? Está confirmado? Qual é o tratamento? Tratamento, basicamente, é sintomático, né? E hidratação. Não tem nenhum remédio específico, antibiótico, antiviral, que combata o vírus. Então, vou dar remédio para dor, para febre e, fundamentalmente, é hidratação. Em alguns momentos, vai ser necessário hidratação venosa, com soro na veia, tá? E em outras situações, em casos menos graves, pode ser hidratação por via oral. Em casa mesmo. Tá. Idosos, crianças e gestantes, elas devem se preocupar além? Sim, sim. Essas são as populações, assim, que a gente fica mais atento, né? Extremos de idades, em quem tem algum problema de saúde e gestante. Porque, em algumas situações, a complicação vem não pelo vírus em si, pela infecção em si, mas pela descompensação da doença de base, ou mesmo as formas graves podem ser mais frequentes em quem já tem algum problema de saúde. Entendi. Tem uma perguntinha, estão me cantando aqui no ouvido de uma telespectadora, ela diz que ela está grávida e amamentando, e ela está com dengue. Tem algum problema? Isso pode afetar o bebê? Nenhum problema. Ela pode, deve continuar amamentando. É a Tassi de Catanduva. Então, Tassi, se você estiver se sentindo bem para amamentar, pode continuar amamentando. O leite é rico em nutrientes, em anticorpos, vai fazer bem. E não tem nenhum risco de transmissão do vírus através do leite. Muito bem. Olha, Tassi, que boa notícia, né? Loguinho, você está boa. E, bom a gente falar também que não tem remédio caseiro. Não. Tá. Pomada, vizinha fala, passa pano quente, passa pano com álcool, põe vinagre. Não, gente, não, não tem. A gente já falou com a Abner o que tem que fazer, certo? E se está com a dengue, realmente é ir ao pronto-socorro. Ir ao pronto-socorro, porque tem algumas manifestações de uma infecção mais séria, mais grave, tá? Que a gente só, que só vai ser percebida pelo médico, através de um exame clínico específico, ou mesmo por exame laboratorial, tá? E a dengue, ela pode agravar outras doenças já pré-existentes, doutor? Sim, sim. É uma preocupação grande. Lá do contrário, né? Quando, por exemplo, eu tenho um idoso, tá? Que ele tem já um problema de coração, tá? Então, é uma preocupação a mais, porque eu tenho que manejar, além da infecção pela dengue, eu também tenho que manejar o problema de coração, outro problema que ele tenha. Entendi. Doutor, obrigada por ter vindo. Parabéns pelo seu trabalho, valeu. Obrigado. Espero que os casos diminuam, né? Pelo menos a gente está fazendo nossa parte aqui, conscientizando todo mundo. Você faça a sua também, na sua casa. A gente não é bobeira. Se a gente está aqui falando, se todas as TVs estão falando, se os jornais estão falando, é porque tem que tomar cuidado. Então, vai agora lá fora. Vai, olha o seu quintal. O Abner falou, não é uma vez só que tem que olhar. Tem que olhar sempre, porque está chovendo. Então, às vezes, para a água num lugar que você não vê, não é? Vai lá nas vasilhinhas dos cachorros, lava a vasilhinha todos os dias, joga aquela água fora, passa uma esponjinha, limpa direitinho, ok? Porque ninguém quer ficar doente. A gente só quer ver você aqui. Não lá no hospital, combinado? Combinado. Então, tá bom. E, ó, você não saia daí, porque o programa não acabou, não. Você que gosta de bichinhos como eu, não pode perder o Mundo Pet no próximo bloco. As dicas incríveis da Tia Lu, tá bom? Eu já volto. Você está aí sentadinho no sofá da sua casa, e agora eu estou aqui também, sentadinha, confortável, no sofá da minha segunda casa, para assistir o Mundo Pet desta quinta-feira, porque a gente vai se divertir muito com os bichinhos e também aproveitar as dicas importantíssimas da Tia Lu. Então, vai lá, Mundo Pet pra gente! Mundo Pet, oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Boa tarde, galera! Hoje nós vamos falar sobre cães que comem fezes, galhos, tijolos, roem parede. Então, vai ser bem interessante. Vem comigo! Quando falamos desse assunto, eu sempre acredito em dois pontos. Uma questão comportamental e outra questão nutricional. E hoje eu estou aqui com o Dante, tá? Dante, prazer, obrigada por ter aceitado participar do quadro. E ele vai explicar um pouco da questão comportamental. Então, assim, a gente estava falando sobre fezes, por que cães comem fezes, comem tijolos, galhos, por que eles buscam esses, tipo, paredes pra se alimentar? Não é nem se alimentar, né? É comer, roer e tudo mais, né? Sim. Na verdade, cada uma dessas coisas pode ter uma razão diferente. E é muito comum que, por exemplo, cães que voam paredes, tijolos, essas coisas, estejam um pouco entediados por não ter outras opções. Ou as opções que eles têm não são duras o suficiente. E pode ser também que um cão, por exemplo, tenha aprendido a fazer isso em algum momento da vida e depois tenha criado um hábito. Então, mesmo depois, quando você dá alguma coisa, ele ainda continua preferindo aquilo. Roer lá, sim. Os galhos é muito natural, porque os cães, na verdade, morder é algo que é muito natural para os cães, por isso que é sempre necessário que eles tenham coisas. E morder galhos, conseguir quebrar as coisas quando eles mordem, também é algo que traz muita satisfação. É como se fosse relaxante para os cães. A ideia de comer fezes, entretanto, pode ter uma outra razão, pode ter, na verdade, outras razões. Pode ser uma questão relacionada a estresse, pode ser um comportamento que também tenha sido aprendido quando novo. Pode ter aprendido com a mãe, lá atrás. Na verdade, a mãe, ela come as coisas, mas os filhotes não aprendem dela. Pode ser que tenha alguma questão física, né? Daí teria que ver com veterinária em relação à alimentação. Mas é muito comum que eles façam, que eles aprendam a fazer isso, quando eles começam a aprender a fazer xixi no lugar certo ou errado. Porque aí o pessoal fica bravo e tudo mais e associa com um momento de... Exatamente, exatamente. O cão pode aprender a esconder as fezes. Ou ele também pode agir por imitação ao ver a pessoa recolhendo as fezes e também fazer aquilo. Aquele momento que chama a atenção do proprietário, por exemplo. Exato. E existem teorias diferentes sobre quais os motivos, mas poderia ser qualquer um desses. Bom, na questão veterinária em si, o que eu mais tomaria cuidado é a questão de verme, né? Questão de cálcio por cães que comem parede. Então, averiguar isso, tá? E também repor as necessidades nutricionais nas fezes. Então, averiguar a alimentação, que tipo de alimentação que come. Isso é muito importante. As enzimas digestivas, isso tudo é legal conversar com o veterinário e ver como que tá. Tem um segredo pra quem é da questão nutricional que eu gosto muito de indicar. uma fatia de abacaxi por dia. Mas conversa com o veterinário, que se for realmente nutricional, super resolve, tá? E aí, quando é comportamental, o que você aconselha o proprietário fazer? Bom, quando é comportamental, a questão das fezes, o ideal realmente é fazer um treinamento que passe a ensinar o cão, talvez a fazer as necessidades fora. Ou então, se fizer dentro, fazer com que seja bastante positivo a ideia de fazer as necessidades. e, em seguida, trazer o cão pra uma outra área, onde ele vai ser recompensado, algo bom que vai acontecer, e nesse intervalo você possa ir lá e recolher as fezes. É sempre importante que você mantenha... E na frente dele ou não? Então, tirando o cão. Se o caso for do cachorro ter apreendido, você de recolher, o ideal seria então tirar o cão, recompensar ele e daí fazer isso no momento em que ele não esteja vendo, tá? Mas é sempre bastante importante retirar e manter limpo a área do cão, porque às vezes, especialmente cães muito novos, se ficam muito parados, muito entediados, começam a brincar ali com as coisas. As coisas e as fezes vai junto. Exatamente. E aí, pra cães que realmente roem paredes, comem galhos... O galho, na verdade, pode entrar até como um enriquecimento ambiental, no caso, né? Exato. Se for seguro, né? A gente tem que ver que tipo de galho, às vezes, faz fatos que pode machucar a gente, mas, no geral, galhos é algo que só faz sujeira. Então, na verdade, a pessoa tem que se preocupar só com... Zero reais. Exato. Mas a questão de roer paredes e tudo mais, que pode, inclusive, ser prejudicial para os dentes. Então, o que a gente aconselha é se certificar de que o cachorro não está passando por nenhum tipo de estresse no dia a dia. Às vezes, tem uma obra acontecendo lá de casa, há muito barulho, ou recebeu visitas, às vezes, a gente meia de cachorro estar meio estressado. Então, garantir que ele está tendo um dia a dia legal, que ele tem quantidade de exercícios o suficiente, né? Para ele se satisfazer dessa forma. Então, ele tem isso também. E ter outras opções de coisas para ele roer. Só que ele não vai roer sozinho. É importante que a pessoa... Direcionar, né? Exato. Que a pessoa brinque com ele, mostre que algumas coisas são mais legais. E toda vez que ele mostrar atenção, tentar roer, parabenizar ele por pegar as coisas certas. Agora, gente, nós vamos para uma dica super interessante e refrescante para os nossos pets. Vem comigo. Vocês vão precisar de uma fruta. No caso, eu escolhi a banana. Um iogurte integral natural. Palitos ou cenoura. Um pouco de água. E alguma forminha. Vamos colocar no liquidificador a banana, o iogurte e a água. Bater tudo. Colocar na forminha com um palito ou com a cenoura. E eu aconselho sempre a colocar no freezer por cerca de 5 minutos, para você conseguir estabilizar o palito ou a cenoura no centro. E agora é só aguardar o congelamento. Pronto. Agora vamos tirar da forma e servir. Curtiram a receita? Gente, marca a gente lá no Instagram, manda mensagem no celular da produção, manda os vídeos para a gente ver como que vocês fizeram, tá bom? Eu vou esperar. E hoje, no Raças Pet, nós vamos falar sobre o Pug. Que na questão comportamental é um cachorro bem tranquilo, para a criança se dar bem. Então, na parte mais assim, clínica, veterinária, seria a questão que eu falo sempre para vocês tomarem cuidado. As dobrinhas, sempre muito seca. Principalmente cachorro que vai para banho, secar bem, tá? Higienizar bastante. Cuidado que é um cão braxefálico, então cuidado com o horário de passeio, o tempo que esse cachorro vai passear, a qual temperatura vai ser exposto. Então, bastante cuidado. Mas é um cão tranquilo, um cão que não tem tanto odor, que fica aquele cão mais fedidinho. Não, um cão legal de se ter em casa, tá bom? Minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Sentagro E Casa do Dosador Não preciso nem falar que eu amo esse quadro, né? Amo o Mundo Pet toda quinta-feira aqui no SBT e você, ok? Espero que você aí de casa também esteja curtindo muito, né? E aproveitando essas dicas todas. E ó, tem beijinhos da Mira para você. Vamos ver aqui a Júlia Beatriz aqui de Rio Preto. Manda um beijo para minha mãe Adriana e para minha irmã Maria. Então, Maria, Adriana e Júlia, um beijinho. Obrigada pela mensagem, viu? Tem mais, é a Luana de Rio Preto. Boa tarde, estou sempre ligadinha. Amo vocês. Obrigada, Luana, um beijo. Um beijo e ela pôs a foto. Olá, garotão! Que show! Muito legal! Joinha para você também. E tem mais a Juliana de Penápolis, muito fã de todos vocês. E parabéns a toda a equipe. Obrigada, Juliana! A Juliana também mandou a foto. Olha que linda a Juliana, com o garotão dela também. Show de bola. Ju, um beijo, muito obrigada, viu? E, ó, a caneca da Mira. Quem é que ganhou a caneca da Mira? A frase correta de hoje é Dengue pode matar. Moleza, hein? Moleza a frase de hoje. Você acertou a frase? Agora vamos ver se você foi rápido, né? Ou rápida. Quem ganhou a caneca foi a Fernanda de Arassatuba. Ela mandou para a gente, foi a primeirona aí. Ô, Fê, você ganhou a caneca do SBT e você, tá bom? A produção vai entrar em contato contigo. A caneca chega aí na tua casa. Fazer presentão para você ficar ligadinha no programa aqui junto com a gente. E, ó, você vai ficar ligadinho amanhã também, viu? Porque amanhã é um dia muito especial. Amanhã é o nosso dia, não é verdade? É, oito, dia oito, sexta-feira, dia da mulher. A gente vai falar aqui com mulheres muito especiais que têm histórias de vida sensacionais, inspiradoras, tá? Vamos te mostrar também alguns pães diferentes. Se você gosta de pãozinho, como eu, você pode mudar aí e sair um pouco do pão francês e a gente vai te mostrar aqui que dá para fazer um monte de pão com cenoura, com beterraba, com tanta coisa legal aí, viu? E incluir mais alimentos na nossa vida. E vou bater um papo também ao vivo com a rapper MC Gra. Ela vai vir aqui, vai cantar para a gente, show de bola também, e a gente vai conversar e escutar música boa. Beleza? Então eu espero por vocês. Meio dia e vinte e cinco eu estou no ar com mais SBT e você no Dia da Mulher. Você não vai perder não, né? Uma e meia eu estou indo embora. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho